Putin vai à Coreia do Norte para uma visita de Estado amigável, informa o Kremlin. O líder russo vai a Pyongyang entre os dias 18 e 19 de junho para se encontrar com o líder Kim Jong-un. A cooperação militar e económica entre os dois países aumentou desde a visita de Kim Jong-un à Rússia em setembro de 2023. Depois disso, também Sergei Lavrov visitou a Coreia do Norte, onde reforçou o novo nível estratégico na relação dos dois países. Especialistas alertam para a possibilidade da Rússia e Coreia do Norte estarem a negociar o fornecimento de armas.